Hoje vou falar sobre teoria dos jogos, mais concretamente sobre o jogo do ultimato. E para tal vou mostrar-lhe três exemplos desta teoria relacionados com negócios. E isto é matemática! Olá, bem-vindo! Quem deve anunciar? Rogério Martins, matemático. Rogério? Peço desculpa, mas não tenho aqui o seu nome. Olá, bem-vindo! A quem deve anunciar? Bem-tratado, negócios! O senhor Trampa fez alguma coisa ao cabelo? Basicamente, coleio. O mundo dos negócios é algo muito complexo, já que é uma área com uma enorme quantidade de variáveis em jogo. Vamos ao primeiro exemplo que inclui um dos mais famosos homens de negócios do mundo. Imagine uma realidade distópica onde um empresário de sucesso chamado Donald Trampa vem fazer negócios a Portugal. Claro que para isso ele teria de saber onde fica Portugal. E saber ler mapas. E saber ler. Bem, agora isso não interessa. Um belo dia o Trampa tem uma reunião com um empresário financeiro português chamado Roberto Picante. C.I.O. da empresa Picante Ativos Financeiros. Robert, sua empresa é portuguesa? Ouça, o mais possível. Calle 54. Where is this? É perto. Chega a camarade, vira à direita. Faz duas rotundas. Apanha o avião e sai no Panamá. Mas atenção, as malas com o dinheiro têm que ir à parte. Bem, surgiu aqui uma oportunidade de business e o Robert é a pessoa ideal para pegar nisto. E este negócio tem alguma coisa a ver com a banca? Sabe que a Doninha, quando morre, deixa a sua pele. O homem deixa a sua reputação. Doninha? Não. Não se preocupe que isto não lhe traz mais problemas. Isto é coisa para render 10 mil euros. 9 mil ficam para mim. I have the clients. E mil para si. Que tal? I need an answer. Agora. Take it, Olive. O Roberto nem sabe qual é a oportunidade de negócio. Mas sabe que se recusar, ficam os dois sem nada. Por um lado, o Roberto sabe que pode ganhar mil euros. Pelo que o seu lado racional está tentado a aceitar. Mas por outro lado, há algo dentro de si que está a pensar. Hoje é o mesmo. Fica com a maior parte do bolo e deixa as migalhas para mim. Vou recusar, que é para aprenderes a não ser lambão. Eu fico sem os mil euros, mas tu também... Sou o Robert. Pega ou larga? Larga. You are fire, fire. Tira maçanha. Já me sinto um pouco mais leve. E democrata. Ai, com mais um par de neurônios. Bem, claro que isto é um exemplo para a teta. Mas acontece mais vezes do que possa pensar. E se fosse consigo? Qual seria a sua reação? O objetivo da economia experimental e da teoria de jogos é entender este tipo de situações do ponto de vista teórico e perceber como reagem as pessoas na prática. A situação anterior é uma das mais estudadas do ponto de vista experimental. O chamado jogo do ultimato. Vamos fazer uma experiência. Pegamos nos mesmos personagens do exemplo anterior, colocamos um em cada divisão e dizemos ao primeiro que temos 10 euros para partilhar entre os dois. É ele que vai decidir como será feita a divisão. Pode ser na nova moeda que vou criar quando for President? Trumpa dólar! Xiu! O primeiro pode dividir 5 euros para cada um, ficar com 8 para si e dar 2 ao segundo, ou até ficar com tudo para si. Espera aí, lambão! O dinheiro não está garantido. Ele só é entregue se o segundo jogador aceitar a divisão. Se ele aceitar, cada um recebe a sua parte de acordo com a divisão proposta pelo primeiro. Se não aceitar, voltam os dois para a casa de mãos a banar. O mais normal seria propor uma divisão a meias. Mas o primeiro jogador pode muito bem pensar. E se eu ficar com 9 para mim e der um euro ao outro? Ele não tem nada a perder. Para ele é um euro or nothing. Ele não pode recusar. Is there nothing you can afford? Ou não, porque quando confrontado com esta divisão, é bem provável que o segundo jogador fique um pouco irritado e recusa a proposta, só para sair de cabeça erguida. Robert, it's just business! Qual seria a sua reação? Até que ponto estaria disposto a engolir o seu orgulho e aceitar uma divisão desigual para não sair de mãos a banar? E se ele propusesse 8 euros para ele e 2 para si, aceitaria ou ainda o mandava bugiar? Bem, em teoria e assumindo que somos seres puramente racionais, quem está deste lado aceita sempre. Entre ficar sem nada e com alguma coisa, prefere sempre ficar com alguma coisa. Acontece que na prática não é bem assim que a coisa se passa. Tendo como base estudos reais, concluiu-se que quem divide oferece tipicamente 4 ou 5 euros e quem recebe, normalmente não está disponível para receber menos de 2 ou 3. É isto que torna este jogo paradoxal e interessante. A lógica leva-nos para um desfecho, mas na prática acontece algo completamente diferente. Há quem veja aqui a prova de que o comportamento racional, o tal homo-económicos muitas vezes assumido pelos economistas, afinal, não é válido. Ou seja, ao contrário do que o nosso trampa pensa, isto também quer dizer que os negócios não são apenas negócios. Há uma série de sentimentos envolvidos neste jogo que ultrapassam a mera racionalidade. E este é o jogo do ultimato. Um jogo que acontece mais vezes na nossa vida do que possa pensar. Imagina que vai às compras. Gosta de uma blusa, mas está indecisa. Leve ou não leve? Será que vale o dinheiro? A blusa tem um preço de custo e em cima disso tem um potencial lucro de, digamos, 10 euros. Quem coloca um preço está, na prática, a propor uma divisão desses 10 euros. Pode decidir puxar no preço e ficar com os 10 euros só para ele ou baixar um pouco e dar-lhe a si parte dessa margem. Quem coloca o preço na camisa está a jogar o jogo do ultimato consigo. A si, cabe o papel do segundo jogador. Aceitar a divisão do lucro e levar a camisa ou não fazer negócio e ficarem os dois de mãos a abanar. E isto é matemática. Bem, vamos embora. E isto é só o negócio. Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone.